Meus amigos de Tuiuti, já enviei um recurso, não sou deputado, nós temos o exemplo do deputado de Mirxedi, quanto que fez por Tuiuti? Como deputado federal, quero fazer, como de Mirxedi, ser o deputado que mais realiza por Tuiuti. Conte comigo, eu estarei trabalhando, quero agradecer o apoio, o empenho que vocês deram na minha campanha. Como resultado, vou estar trabalhando por Tuiuti, para que seja o deputado que mais recurso na saúde, educação, transporte, trouxe para o município. Hamilton, 44, 46.